Olá galerinha do YouTube, seja bem-vindo a mais um vídeo tutorial de Zelda The Link of the Past Continuação da nossa parte anterior, estamos na parte 17 desse jogo, incrivelmente bem cumprido E acreditem, só não fiscaram nos dedos porque meus dedos não permitiram, imagina se... Bom, deixa pra lá, isso é um pequeno detalhe Vamos fazer um pit stop aqui, dar uma olhadinha no que precisa fazer Bom, temos três garrafinhas da Uriwal Medicine, como estava na descrição lá Quem assistiu o vídeo anterior, viu a descrição, um pequeno alerta logo no início da entrada desse calabouço E vamos entrar agora, pegar a sétima, quer dizer, o último pedaço de coração Só que nós não vamos no mundo da luz, no mundo da escuridão e sim no mundo da luz Vamos teletransportar, se vocês estão lembrados, em um dos meus vídeos anterior Nessa passagem aqui em cima, vocês estão vendo o ponteiro do meu mouse, não tem como cair aqui, tá vendo? Não tem como cair, então pra você vir aqui somente dessa maneira É como eu havia dito, quem está acompanhando meu vídeo desde o começo Saberá que eu estou falando, não vou falar muito Até porque eu não sou muito chegado a ficar falando no meio do jogo Eu acho meio chato, né? Perde um pouco de concentração Mas vamos lá Vamos continuar com a nossa concentration, né? Pronto, aqui está o último pedaço de coração Pronto, não vamos mais pegar coração nenhum, tá? O único coração que nós vamos pegar é o do próprio subchefe Daquela fase Vocês já sabem disso Vamos voltar ao mundo da escuridão Sabe o que é o seguinte? Sabe o que eu estava pensando? Eu vou melhorar minha espada logo aqui Vou tentar, né? Vamos ver se o carinha lá liberar a bomba pra mim, beleza Vamos ver Vou me transportar aqui Porque aqui tem como eu cair aqui de volta Depois que você pega a cora na sua amiga que tem plumado, né? É, aqui mesmo Ah não, peraí Fiz errado Fiz errado Não é aqui não Aí eu vou dar muita volta se eu quiser voltar aqui de novo Porque o caminho não tem pra cá É pra cá, ó Vocês vêm pra lá Assim que vocês saírem e caírem do nosso amiguinho plumado ali Na casinha do Link É, vocês pegam já essa direção para baixo Vem aqui, pega esse portal E pronto Cortar mais caminho, né? Não ia dar muita volta Toda aquela volta ali Tá vendo aqui no mapa? Toda aquela volta lá Até chegar naquela casinha azul Aí, pelo amor de Deus Aí, pelo amor de Deus, né? Olha, ali já pegou dinheiro, né? Nós vamos pegar uma... Comprar um artefato aqui Aqui, ó Aqui, tá vendo aquela super bomba? Vou comprar ela agora Estou sem culpa, se eu não me engano Só que você não pode Pular de qualquer lugar com ela Você tem que sempre estar andando em terra firme Porque se não Automaticamente você largará ela, né? A coisa que dá pra fazer é isso aqui, ó Pra vocês terem que transportar de um mundo para o outro Tem que fazer isso aqui agora Tá vendo? Aqui não tem passagem pra lá Tá vendo? Eu tô se perguntando Aqui eu vou fazer aqui sabão Mas nós já vamos descobrir Ó, tá vendo essa rachadura aqui? Essa fenda? Ó Não parece isso ser falsa Mas ela é... Mas ela é falsa Mas ela só quebra com essa bomba aqui Aquela bomba especial Soltar ela Esperar um pouquinho Pronto Agora ela entra aqui dentro E... Lago misterioso Pode jogar objetos O que fazer? Jogue um item Vamos jogar um item, então Ó Primeiro nós vamos jogar esse arco e flecha Que vai ser muito útil para nós Ele melhorar Nossa Que fada gordinha, meu Deus Oi, ai, ai Olá Você quer deixar isto? Sim, eu vou deixar Você é uma pessoa honesta Eu gosto de você Ai, meu Deus Eu lhe darei algo importante Isto são flechas De prata Você precisa delas contra Gano Eu sei que não pareço uma fada É, minha filha Tá fora de forma mesmo, viu? Você precisa derrotar Gano Meu caralho que eu tenho que derrotar Gano Vou dar uma volta lá São flechas de prata Para derrotar Gano Ou seja, sua flecha agora ficou mais forte Vou fazer um teste aqui Ó, bom e silver ferros Ou seja, lá que flecha Flechas de prata Né? Ó, que bonitinho Que fofo Até brilha Que fofo Nós vamos escolher outro item Ah, e detalhe, viu pessoal Se você tiver uma garfinha vazia Pode jogar Que ela Dá uma magia para você Ó, vamos jogar a espada agora Vamos esfriar essa espada Olá, você quer deixar isto? Sim Eu gosto de uma pessoa honesta Você me parece uma Sua espada ficou mais forte Dá para sentir Nas mãos Tá aí Pronto, ó Nível 3 Agora nível 4 Mais forte Vamos fazer um test drive Lembra aquele carinha Que fica soltando bomba aqui? Se não me engano Acho que um ou dois gols Dessa espada Ele morre Viu? Pronto Bom Ah, é Eu esqueci de um detalhe Eu vim para o mundo da escuridão E adivinha, hein? Vou ter que fazer aquele caminho Tudo de novo Hein, ia, ia Tá tudo bem Tudo de bem Tudo de bem Tudo de bem Tudo de bem A CIDADE NO BRASIL 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 Quase É, tô bom de medicina aqui, não precisa não Seguinte pessoal, caso vocês precisassem de magia, o que vocês fariam? Olha isso aqui, ó, teletransportar, aí você chamou, vamos chamar o nosso amigo emplumado Assim Aí vem aqui, eu vou até, já vou até, eu vou até comprar Tchau, fadinha Vai com Deus Aí vamos chamar o nosso amigo emplumado de novo Só que antes, deixa eu fazer uma coisa aqui Ah, que legal, ó Dessa vez Ele não tirava choque Porque a tua espada tá muito mais forte que a barreira de proteção dele Então ele não consegue mais se defender Bacana isso, né? Então vamos lá Agora o que nós vamos fazer aqui Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL